Faça como da primeira vez Taca-raba em mim É bola lente, é bola lente, é bola lente Faça como da primeira vez Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou-me e rasgou Teimou doze mola e eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremendo a minha Logo quando você vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento mostra do talento Vai, 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 vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vem jogando, vai prazer, não vou perdendo, ela vai e vai, descendo, só prazer, ela fixa, não, a pô, só, 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 só. Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina, nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina, surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas, surfando lá no be... Eu sou o mestre dos barcos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Tá tendo, vai, 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 vai Sabe, faz, deixa os maloca da favela Com gostinho de quero mais Bola, bye, 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 bye This and no, this and no Bola, bye, 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 bye This and no, this and no Bye, 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 bye Just like the day that I met you Today I die forever Said that you love me But that'll last whenever It's cold outside Like when you walked out my life Why you walked out my life Oh, you like this every time On these days it feel like you and me I break and I burst with me Party a toda hora, vou em sapadeza Se canada bem liberada Chapa na garrafa Fica louca pra fazer amor Se a risca é pular na bala Paga em rajada É só mente rala se calou Ain't no, no, go, please She gon' flirt in front of her nigga She like, fake, oh, you getting bigger I remember when you was a little nigga And I stretch like that boy Tigger You're me, her no trigger Don't wanna have to pick up on our body Why they niggas said they wanna try me Ela me faz de cavalão Bota por cima e me dá pra você Me uma cavala mesmo Que falou Você tá farrando em mim o tamanho desse pôr Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Cabal hit na favela Vai, é um terreno Que coxinha, que rabão Baita, baita Boa, baixa, rosa, tudo, saca Rainha, voz, o que sai? Várias posições maneiras Que aprendeu lá no vazão A galera gostou Vinha menina, eu te peço Então vou Vou mudar a aceleradinha Devagar, devagarinho Tu vai E baixa E baixa E baixa Devagarinho Tu vai Sei que tu gosta do brabo Quando te pego se assanha Na frente do paredão Como a banda da ladrão Na 120 BPM Esse hit é maior onda Toma 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 Vai, NS Lança brabo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Faz Toma T investments Toma 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 Quer agressividade Então Tim ya Toma Tuba Tu Cara Profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tampa na bunda Tuca, tuca da profunda Só soco na nuca Tá doidinho pra ver o meu piercing no peito Doido pra conhecer a minha habilidade Te falaram com a boca, eu tenho jeito Na hora que eu tentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, me deixa de joelho No beco da favela, vai ter sacanagem Eu olho pra tua cara, tu puxa meu cabelo Aí tu acelera e vem no nível hard Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer acertar porque a porquê não acerta forte Oh, 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 porquê não Ei, tudo bem? Como tá? Ei, o moço faixa tá querendo te botar Pra sentar Divagarinho, divagarinho, divagarinho Divagarinho, divagarinho Divagarinho, divagarinho, divagarinho R da Tijô que cabelão tá balançando as brasas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando as duas Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazeja convocou as amigas Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem uma outra faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua vida R da Tijô que cabelão tá balançando as brasas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando as duas Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazeja convocou as amigas E aí, do jeito eu vou E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Bota, 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 bota Bota, 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 bota Quer agressividade? Então vai tomar Tuca, tuca da profunda Só soco no nuca Puxando de cabelo e tampa na bunda Tuca, tuca da profunda Só soco no nuca Puxando de cabelo e tampa na bunda Puxando de cabelo e tampa na bunda Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove horas Vai com bumbum Tchê, tá, tchê, tá, tchê Vai, tchê Ah, é o safadão do bigodim Dá pé, pega pros irmãozinhos Vem descendo Vem na gostosa, vem rebolando Vem descendo É o safadão do bigodim Dá pé, pega pros irmãozinhos Vem descendo R da Tijuca e cabelão Tão balançando as bravas Quando tem muita novinha Descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escola inscrito que é fudendo Vê com a nacazinha E a tropa do lazeja convocou Tchê, tá, tchê Desce, equita Vai no alto E joga o bumbum Bumbum, bum, 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 bum Bumpu, bum, bum Bumpu, bumpu Bumpu, bumpu Bumpu, bumpu Bumpu, bumpu, bumpu Bumpu, bumpu A menina se prepara Perder o tomak É quem depois Vem descendo a sua casa Pra dar treinada Ver paycheck Vai na para O bem Eu não quero ter rirou muito mulher Bom que eu não vou te perdoar E vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Uprode alucinar Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor, vai sentar por farinha Sozinho não fico não Cansei de me apegar Fica só, que é melhor Sem me apaixonar, que tamo apelhor Sem tomar focado em uma só Yo, you better give me that money Baby, I got your money, don't you worry Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te machucar, eu vou te machucar Eu vou te machucar, eu vou te machucar Ah, sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Tica é uma coisa que coloca no cabelo Não fala, eu tô aí, bagulho sério, não se esqueça Porque eu não vou te perdoar Eu vou te botar, te botar, te botar Eu vou te colocar, 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 colocar Vou te colocar, 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 colocar O que é? É um cara que vai E faz assim? Não, assim Ah, morei É nóis Já se querem virar Eu não tenho gostei Eu não tenho mais 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 Vai, vai, vai Já mudei o bugo malvado Vai, vai, malvado DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão O DJ dele pede vida Vai, vai, vai O que é bom? Patrick Muniz Que eu vou Some good someone Sorry, I'm anti-romantic Taranaguya, but you're my way Tá botando meu copo, cudeu Me tacaram balinha Tá botando meu copo, cudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu O vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga pra lá Eu vou jogar pra dar Um, 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 um Fada pra hipnotizar Um, 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 um Mal intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizer que nós ama na cama já é normal Tem medo, nós tá com pau Morre, 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 morre Chamo o teu burro mal, Betão Antes que eu fosse com talento, show, fechante, você percebendo Bate uma trota, essa puta safada, que eu não já tava de leite na cara Morre, 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 morre Baseadinha do Tik Tok, do Bruninho do Banco Eu fudei Vem, vem Eu fudei Vem, loucaram, viado Eu fudei Vem, essa é dos Kri Eu fudei Calma aí, mãe, pô, tô gravando Não tem Tudo bem, como tá, ei, moça, já tá querendo Porque quando eu começo elas não param Então menina, bate, 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 bate com a bunda na vara Então menina, bate com a bunda na vara Então menina, bate com a bunda na vara Não, não falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Não, 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 não Qualquer coisa que coloca na cabeça Tudo do rabidão Tudo do rabidão Tudo da tal, tal, linda que esse rabidão Tem que continuar, tau, 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 tau Todo esse botão Vai rabidão, tau, 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 tau Essa aqui não é uma combina Sucesso, já foi, já está noite e não tô Vai rabidão, tau, 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 tau Quando eu nasci pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vô que ela chama Te conheço pra enganhar Me bota, 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 bota Me bota, 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 bota Só soltar o beat, fudeu Vai, 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 vai Dona, 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 soltar Já mantei o fúrbaco malva-dó, vai vai malva-dó, vai vai malva-dó Eu tô chegando pra preparar seu coração, vai Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai chorar Hoje Lala, lala, lê Lala, lê Lala, lala, lê Vem que ano tá chegando Vou dar uma vez Lala, lê Lala, lê Lala, lê Vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Passarinho Que isso merece Protei no baile da matinha BR da Tijuca, tabelão, tá balançando as barras Quando o tempo tá novinha Descendo no céu, rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escolhe esse futeu, pedendo o tempo na coisinha E a tropa do Lazio já convocou nas amigas Toma pra novinha, toma pra novinha Balança, balança, glock, balança, glock, balança, glock, balança, glock Bota pra cantar pra pôr Balança, balança, glock, balança, glock, balança, glock, balança, glock Sacada nem liberada Tchacoara a garrafa Fica louca pra fazer amor Se a risca é pular na bala Pagando e rajada É sua mente rala se calou Então não complica Sala no flamorador Jogando a vida de nada, nessa noite fica E assim, puta, meu skibold Tá doidona de black bunny Sua safada Só tá me dando mole Porque eu tô de copado Eu tô de onda, ela joga na minha I'm in love and a fashion love O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o E pina esse cachorro Vila Lata E pina esse cachorro Vila Lata E E E E E Você não clica minha gangue, você não clica minha gangue É a verão, é a verão Eu sou de futuro, trabalho com produto buro Por isso as piranhas me querem, porque agora tem humor Brito bandido, ela me olha diferente Eu sei que é o brilho da corrente E aí Com licença Com licença Com licença Eu sou mestre dos rapos OM O GRCS é sucesso para mulher Sei que tu gostado brabo quando te pegou se assanha Na frente do paredão como a moda da ladrão Na 120 bpm esse hit é a maior onda Toma, 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 toma Então lança a treme Vai treme, vai novinha 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 Então lança a treme Cada hit na favela Vai, é um terreno Que cozinho, que rabão Vai tá, vai tá Vai, acha rosa, tudo sai A rainha, a voz do que sai Várias posições maneiras Que aprendeu lá no vazar Vem like daddy, a preacher What's your sign What it is I'm a cancer That's right Body build Like what Like a dancer Shake that ass Show the camera If he a dirty bitch And throw him in the hammer You know rock Rock, 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 rock Rock, 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 rock Rock, 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 rock Yeah, yeah, be with that shit Toma Comunca, comuna E agora chora, chora, chora E agora chora, chora E agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora E agora 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 chora E agora chora No beco da favela vai ter sacanagem E agora chora, chora E agora chora E agora chora, chora Descendo no chão E agora chora, chora E agora chora E agora chora, chora E agora chora E agora chora, chora E agora 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 chora E faz assim E agora chora 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 E aí E agora chora E aí 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 E aí